O vídeo de hoje já tá sentindo que vai ser um vídeo longo, então já puxa a cadeira, toma um cafezinho junto comigo aí, vem curtir todos os produtos que ela me mandou. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa pessoa que vos fala, a sua Joaninha de sempre! Seja muito bem-vindo mesmo! Estou eu aqui, olha, no paraíso, aqui no cantinho muito especial, na terra onde eu nasci. Isso mesmo, estou gravando o vídeo aqui, olha. E pra esse vídeo já não ficar muito longe, muito longo, eu vou direto ao assunto, porque no vídeo anterior, onde eu falei sobre os recebidos de cremes pro rosto, pro corpo e produtos pro cabelo, vocês já falaram que eu falaram demais. Então hoje eu vou ser mais objetiva e prática. Vamos abrir essa outra caixa aqui, imensa, toda recheada, que veio cheio de maquiagens. Isso mesmo, é produtos nacionais. Então já percebeu que as maquiagens que chegaram pra mim são mais do que especiais. São maquiagens nacionais, aquelas maquiagens que vocês sempre querem que eu teste, que eu próprio... Nossa, abriu um negócio de até um cheiro gostoso aqui. Eu estou curioso de saber o que tem aqui dentro, porque foi o meu esposo que abriu a caixa pra mim, desempacotou tudinho direitinho e deixou tudo organizadinho aqui pra eu falar pra você. E a primeira empresa que ele separou, colocou tudo no saquinho bonitinho assim pra mim, foi aqui, olha, da Mac Brasil Cosméticos. Essa empresa é uma distribuidora de cosméticos que fica em Esperança, na Paraíba. Mac Cosméticos, muito obrigada mesmo. Eu com certeza, eu estou assim muito ansiosa pra saber o que você me mandou. E obrigada por confiar aqui, olha, na sua joaninha. E a primeira, essa aqui, ó, Play Decolo. É uma paleta de contorno e iluminação para o rosto, com todos os produtos mate. Olha isso aqui, que lindo. A marca é essa daqui, olha, Lussance. Não conheço, nunca ouvi falar, vou testar. Gente, todos os dados da empresa aqui, ó, Mac Brasil, vou deixar aqui abaixo. Pra você que está na Paraíba, outra parte, outro estado aqui do Brasil. Entre em contato lá, se vocês querem conhecer um pouco mais a empresa. Olha o que que me mandou, gente, uma paleta de sombras, todas mates, da marca Belly Angel. Com as cores que é aquelas que a gente ama. Olha, que vai desde um tipo vanila, aquele da Mac, e vai chegando até um smoke. Não chega a ser um preto, é um smoke. Fabulosas. Vou testar. Vou fazer tutorial com esses produtos. E vocês, fica aqui de olho, fica de olho aqui no canal. Que não tem como, assim, olha, eu não poder usar. Eu não posso deixar de fazer um tutorial só com esses produtos, né? E ela foi tão esperta que me mandou até cílios postiços. Hoje eu estou sem. Então ela me mandou, eu já não vou ficar mais sem cílios postiços. Já vou poder gravar com cílios postiços. Me mandou dois. Que bom. E a marca de cílios postiços é da marca Macrylan. Você já conhece esses produtos? Me faz saber aqui abaixo. Não acredito. Eu estava muito curiosa para usar produtos da marca Ruby Rose. Menina, olha só que me mandou. Mandou uma base. A base famosa Ruby Rose Matte. Eu estava muito ansiosa para usar essa base. É a base líquida. A cor que me mandou, tomara que esteja certinha para mim. A número 3, eu acho que vai ser. Gente, eu quero fazer um tutorial rapidinho. Ainda essa semana eu faço para você testando essa base. Testando também o Fotolove Prime Studio Perfect. da Ruby Rose. Eu estava muito ansiosa para testar. Muito mesmo. Porque todo mundo fez vídeo. E eu, por morar fora, como sempre eu sou atrasada. Eu acho que eu vou ser a última a testar essa base. Mas que bom. Os últimos sempre são os primeiros. Tem essa frase aí que sempre fala. Olha só que me mandou também um corretivo. Essa aqui não é da Ruby Rose. É da Vult. Vult B. Vult B. Vou testar. Vou contar para você. Fica de olho aqui no canal. Porque esses produtos aqui, olha. Tem que ser testado mesmo. Mac Brasil, muito obrigada. Obrigada mesmo. Aqui está o cartão deles que mandaram para mim. Vou deixar os dados aqui. Tudo abaixo para vocês aqui. Caso vocês moram próximo. Naked Skin, da Ruby Rose. É um corretivo. Gente, gente, gente. Estou toda preparada agora. Toda preparada também com pó facial. A maquiagem vai sair completa com os produtos baratinhos para vocês. Vamos ver o que a sua Joaninha vai achar desses produtos. Make B Barbie, do Boticário. O que você me mandou aqui? Um batom. Vamos ver as cores desse batom aqui. Olha que rosa bonito. Não chega um rosa choque. É um rosa bem soft, né? Eu não vou fazer o swat aqui no meu braço, não. Porque eu quero que vocês... Depois eu vou mostrar para vocês tudo isso em vídeo. Olha esse rosinha aqui. Fantástico aqui. Esse é da Avon. Lindo. Morri com esse batom aqui. Esse é um batom que eu uso muito. Esse rosinha bem, 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 bem suave. Bem barbizinha, né? Acho que vai fazer um sucesso bastante. Olha a da Ruby Rose também. Me mandou um kit sobrancelha. Que tem várias cores, né? Desde a loira até a morena. Um kit só. Vem até com um pincelzinho dentro. Olha, estou curiosa para usar isso logo. Lindo. Mas eu vou fazer um vídeo. Tracta mandou também uma base mate com média cobertura da Tracta. Tem óleo free, vitamina E e secagem rápida. Gente, estou muito ansiosa para usar esses produtos. Ansiosíssimas. Outro batom da Avon também. A cor aqui. Olha, é um nude que eu amo bastante. Lindo, lindo. Eu conheci muito batons da Avon e da Natura vindo pela Janaína. A Janaína sempre me presenteia com produtos brasileiros. E agora eu tenho essa nova parceira que é a MAC Brasil. E vou falar na Janaína. A Janaína é uma pessoa que eu sempre falo. Ela confiou em mim quando eu tinha menos de 10 mil inscritos e menos de um milhão de visualização aqui. Ela me deu amor. Ela disse, vem, Joaninha. Vem, 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 vem. Agora eu grito. Agora eu grito mesmo. Olha só que a menina me manda. Uma, o que é isso? Como é uma espátula da Joaninha. Olha que coisa mais fofa, mais meiga, mais amor. Janaína, muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. E outra coisa aqui, olha só. Um pano de prato. De quem? Da sua Joaninha. Agora me pergunta, onde que esses dois produtinhos vão? Claro, pra minha casa na Islândia, pra decorar minha casa. Pra que sempre eu possa ver Joaninha, pra um lado, Joaninha, pro outro. E sempre ter motivação pra gravar pra vocês. Porque esse amor aí, que eu recebo todos os dias aqui no canal, é o que me dá força pra seguir em frente. Aquele amor assim, que sempre falo pra mim, Joana, vai em frente. Não tenha medo, que vai dar certo. Não tenha medo mesmo. Olha outro presentinho aqui que ela me mandou. Vamos ver. Esse aqui tem cara de um livro, claro. Livro mesmo. Nossa, Pedro Siqueira. Todo mundo tem um anjo da guarda. A Joaninha realmente é uma pessoa que me conhece muito bem. Ela veio pra minha vida privada. O ano passado, eu e meu esposo fomos conhecer a família dela. A gente se encontrou em João Pessoa. E foi maravilhoso. Ela sabe que eu gosto muito de livros espíritas. E me mandou mais um livro lindo. Aí ela me manda os salmos 91, 7. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Amém. Amém, Joaninha. Obrigada. Daí ela fala assim. Ela mandou isso aqui do dia 13 de 4 de 2017. Joana, meu amor. Você sabe o quanto que você é especial pra mim. Você também não sabe o quanto você é especial pra mim, né? Você é um presente de Deus na minha vida. Que ganhou um colorido todo especial depois que você apareceu. Desejo que essa leitura possa lhe trazer muita paz, tranquilidade. Que seu anjo de guarda te proteja em todos os momentos. Te amo muito, Janaína. Janaína. Muito obrigada. E que o seu anjo de guarda também sempre possa te proteger. Sempre. Muito obrigada mesmo. E tem um outro pacotão aqui. Antes de abrir, vamos abrir o que é que eu tô cortando. Que tá um cheiro aqui. Eu reconheci esse cheiro. Como onde que eu estou não tem tesoura, eu vou ter que abrir isso aqui na raça mesmo. Vai ser assim, olha. Puxando mesmo. Porque a gente não trouxe tesoura pra aqui. A gente tá mais na roça da roça. E eu tô muito ansiosa pra ver o que que tem aqui. Vamos ver o que tem. Vamos ver. Vamos ver. Não acredito. Olha o que que é isso. A Ladybug, que a minha sobrinha morre de ver. A Ladybug, sabe? A Janaína. Ai, Janaína. Você é uma figura. Isso que eu fiquei até se surpresa em ver esse figura. Olha que legal isso. Obrigado. A minha cara, Ladybug. Eu conheci esse personagem pela Maria Clara. Assim que eu cheguei, ela começou a falar muito na Ladybug. E aí depois que eu fui ver, era um desenho animado. E aí é ela que ela me manda. A Ladybug. Muito obrigada, Joaninha. Essa Joanaína, essa Joaninha aqui, ela vai me acompanhar sempre, né? Não é amor isso? Quando eu falo que é amor, porque é amor demais mesmo. Demais, demais mesmo. Vamos lá aos presentinhos. Cereja e Avelã. Ela mandou esse sabonete do ano passado. Eu amei. Usei a caixa todinha. Todinha, todinha, todinha. Até o fim. E ela me mandou outra agora. E ela vem sempre. A minha agenda do ano passado foi da Janaína. E esse ano vai ser dela também. Feliz 2017. Eu acho que se eu usasse outra agenda que não fosse dela, desculpa, não teria graça nenhuma mesmo. Eu tô abrindo que eu quero ver se é da empresa dela. Insight. É isso mesmo. Insight Consultoria de Mídia. Essa é a empresa que a Janaína possui. Ela é uma consultora, né? E a Janaína é uma pessoa maravilhosa. Ela trabalha muito mesmo em toda a Paraíba. Ela é super conhecida. E ela me apoia. Ela simplesmente me apoia. Que é uma palavra mais forte que isso. Obrigada, Janaína. Obrigada, obrigada mesmo. Esse da Eudora. Bronze divina da Eudora. Bronze lindo. Olha esse bronze. Alguém usa esse bronze? Fabuloso, não? Lindo, lindo mesmo. Tem um cheirinho de chocolate bronze. Tô louca pra usar. Vai sair tutorial aqui no canal pra você. Vai sair muito. Deixa eu terminar com esse outro aqui também. Sabonete, alecrim e sálvia. Não conheço da natura do outro dia. Janaína, vou tomar banho. Vou ficar cheiroso o ano todinho. Graças a você aí, olha. Que me acompanha. Que me ajuda sempre. Mate de amor. Jasmine. Que paleta é essa aqui diferente, Janaína? Que paleta é essa? Gente, eu gostei desse... Bem... Bem... Nossa, os dois eu ia falar desenho animado. Mas desenho animado é um pouco mais animado, né? Vamos ver. Nossa, olha as cores. Que interessante. Olha, vai desde o nude. Tem esse branco aqui que dá pra realçar a sobrancelha. Até um preto bem forte aqui. Janaína. Obrigada, sua linda. Obrigada, obrigada mesmo. Deixa eu separar aqui os batons que ela me mandou. Que são vários. Vou colocar aqui no meu colo. E vou abrindo. Olha esse batom aqui. Que cor linda, 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 linda. Da marca Eudora. Gente, é o batom líquido Matrix. Tô curiosa pra usar isso. Tô curiosa pra usar todos esses produtos. Delineador. Eu tava esperando um. Esse aqui é da Maki. Esse delineador tá muito curiosa. Esse aqui não foi enviado pela Janaína, não. Foi pra aquela Maki Cosméticos. Que me enviou. Acho que houve uma misturinha aqui. Naturauna. Olha só que cor fantástica. E deixa eu ler que cor que é essa pra você me saber. Batum líquido magnífico de longa duração. Extreme conforto. Extreme conforto. Maravilhoso. Vou testar. Essa cor é fantástica. Então, já sabe, né? Vocês vão me ver muito usando produtos brasileiros. Porque agora eu tenho... Sou. Eudora Soukismi. Olha que cor linda. É tão bom a gente poder conhecer produtos brasileiros. Você não sabe. Pra gente que mora fora do Brasil. A gente não tem a oportunidade que você tem aí de ter esses produtos. Pra nós é incrível. Eu amo batom com esse tom de vermelho. Amo mesmo. Um batom assim, vermelho, mais fechado. Deixa a mulher muito elegante. Muito mesmo. Eu gosto muito desses batons. Com esse tipo de tonalidade. E o próximo batom é esse daqui, ó. Outro também. Que é um rosa, né? É um rosa mais delicado. Um rosa mais... Fechadinho. Que eu também gosto muito. Eu gosto muito. Joaninha, por que você não tá fazendo swats? Porque depois eu vou gravar vídeo testando esses batons. Eu quero testar junto com você as cores. Eu quero saber da qualidade. Eu quero conversar um pouquinho mais sobre essas empresas que estão investindo aqui no nosso país. Então, é só testando que a gente pode saber. E fazendo um vídeo assim, correndo. Porque eu tenho uma caixa recheada de produtos. Vai ficar muito tempo. Tem esse roxo aqui também, olha. Lindo. Fantástico, fantástico, fantástico. Mesmo. Então, vamos abrir. Vamos curtir todos os produtos. Ela me mandou também... Ah, isso aqui eu gosto. Solution Clean da Avon. Que é lencinhos demaquilantes. Que vai viajar comigo sempre. Porque eu amo esses lencinhos. E também sabonete Soul. Ela mandou um monte de sabonete Soul. Muito obrigada, Janaína. Ela sempre pensa em cuidar de mim. Sempre, sempre tá do meu lado. Olha que coisa interessante. Que é esse aqui, olha. Play de colo. Contorno facial. Menino, o que é isso aqui? Deixa eu tentar ver se eu consigo abrir. Que o meu esposo... Ele acha que ele não quis abrir assim tudo. Que ele não sabia direito o que era. Sim, meu marido trabalha bastante. Tá aqui, olha. Trabalhando junto comigo. Gente, é uma esponjinha. Olha que esponjinha mais linda. Tô louca pra conhecer esses produtos aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Que interessante. Play contorno. Daquela marca lá. Lusansi. Olha, e quem mandou isso aqui? Foi a MAC Brasil. Não foi a Janaína, não. Olha que interessante. São todas as cores de contorno aqui, olha. Que legal isso pra viagem. Em creme. Tá vendo? Tudo é creme. Tem creme em pó. Gostei. Vamos fazer. Vamos fazer um tutorial desses produtos aqui. Com certeza eu quero fazer um tutorial. E olha só que eu tenho aqui. Mais um contorno e iluminação da marca Jasmine. Olha só que lindo. São três cores. Um iluminador, um bronze e um de contorno aqui. Todos eles em pó. Que fantástico. Deixa eu abrir isso aqui. Vamos ver se o produto é bom. Nossa, tem uma pigmentação ótima. E vem um pincel bem pequenininho assim. Eu acho que esse pincel aqui, olha, que ajuda a contornar o nariz. Vamos testar, né? Vamos testar. Que o negócio deve ser bom bastante. Que sabe que é brasileira. Deixa eu abrir já o pacote aqui. Olha só que mandou aqui. Olavo, pra você pendurar no pescoço. E mostrar pra todo mundo que você é minha esposa. Então já sabe, né? Vamos no encontrinho. Olavo já vai com a coleira aqui da Joaninha. Claro que é pra pendurar a chave, né? Lindo, lindo, lindo. E o chaveiro também da Joaninha. Que fofo isso. Obrigada, hein? Obrigada mesmo. Agora o seguinte, tem coisa aqui que ela me mandou que eu estava assim, ó, desesperada atrás. Que era isso aqui, olha. Lápis de olhos cremoso. Esse aqui é um delineador lápis. Nossa, eu precisava disso. Muito mesmo, muito, muito, muito mesmo. Como eu tinha acabado e eu não tinha ainda comprado. Joaninha! Obrigada, obrigada mesmo. Mais lápis aqui, olha. Eu vou abrindo e vou já olhando. Porque lápis eu sou aquela vidrada. Ai, é uma canetinha delineadora para os olhos. Arrasou, Joaninha. Obrigada, obrigada. Minhas maquiagens vão estar assim, olha. Todas com produtos brasileiros. Da Avon, da linha MAC. Batom líquido mate. Gente, ansiosíssima para usar todos esses batons. Aqui outro da marca Playboy. Coisas, produtos baratinhos, brasileiros. Que a gente sempre usa. Rímel. Um rímel de um lado é para cuidar dos cílios. E o outro lado é para deixar os cílios mais volumosos. Rímel sempre é bem-vindo. Não vou abrir aqui agora. Porque eu quero testar junto com vocês esse rímel. Vamos saber se esse rímel dessa marca Playboy é bom. Juntinhas aqui. Batons. Batons mate. Batons, mais batons, mais batons e batons e batons. Um rosa aqui líquido da marca Queen Makeup. Queen Makeup. É um rosa mais abertinho. Claro. E um lápis que eu amo. Um lápis que tem uma ponteira. É para passar o lápis cremoso. E uma outra ponteira para esfumar. Pergunta se eu gostei. E pergunta se eu precisava disso. Me pergunta. E é claro que eu realmente estava precisando de lápis para o olho. Porque o meu acabou. Esse é outro batom aqui. Batom mate líquido. Gente, vai ser tanto batom que eu vou testar para vocês. De todas as marcas baratas. Que vocês vão ficar loucas. Vamos testar juntinhas. Gostei disso aqui. É o nude. Penda bem a tonalidade da minha pele. Da Bruna Tavares. Olha que legal. Obrigada, Janaína. Eu queria muito conhecer os produtos da Bruna Tavares. Agora eu tenho um batom mate da Bruna. Obrigada, obrigada, obrigada. A Bruna Tavares. Não sei se você é que me assiste. Não conhece ainda. Porque eu acho meio difícil. Ela tem batons. Ela produz maquiagem. Dizem que é de muita boa qualidade. Eu ainda não testei nada vindo da Bruna Tavares. Bruna, eu estou aqui no Brasil. Me manda umas coisinhas aqui para a gente testar no canal também. O que é isso aí, menina? Me manda aqui. Quero muito conhecer seus produtos. Nossa, esse batom aqui da Natura 1. Eu gostei da cor. Que diferente essa cor. Que lindo isso. Olha só. Vou testar todos esses batons em vídeo. Se você fica de olho. Eu vou separá-los. Vou testar marca por marca. Junto com você. Para a gente saber se o perfume, se o batom é bom ou não. Mais batons. Batom mate também da Eudora. Sempre a Janaina gosta de que eu use esses batons com tons meio roxos, rosa, vermelha, nude. Eu acho que ela me conhece bastante. Ela sabe que eu brinco entre essas cores. Fantástico. Fantástico. Mas aqui, olha o que é isso aqui. Vamos ver outro. Volume extra forte. Máscara para os cílios com volume super forte da marca Playboy. E vamos testar aqui ao vivo. Não esqueça de acompanhar o canal que você vai saber tudinho. Olha só quantos produtos. Mais máscara da Avon. Tem máscara aqui também. Olha só, menina. Máscara para sobrancelhas. A marca Playboy Dark Brown. Que é a minha cor, né? Máscara para sobrancelhas da marca Playboy. Gostei. Vou conhecer. Vou conhecer mesmo. E o último da Ruby Rose Prime para os olhos. Gente, eu vou testar Prime para os olhos também da marca Ruby Rose. Esse Prime aqui foi enviado pela empresa Mac Brazil. Que fica lá na Paraíba. Vou testar todos os produtos da Ruby Rose. Estou super ansiosa. E como eu falei, todos os batons irei fazer não só o SWOT. Vou testar aqui, olha. Junto com vocês. Vamos falar um pouco mais sobre esses batons. E muito obrigada por você aí ter me assistido até esse momento. Eu só compartilhei esses recebidos com você. Para mostrar para você que todos os sonhos possam se tornar realidade. Se você acredita e se você corre atrás. Confie sempre em você. E vá à luta. Minha filha e meu filho. Eu tenho certeza que todos os seus sonhos vão ser realizados. Não adianta eu ficar em casa esperando bater na porta. Que ninguém vai. Vá à luta que eu sei que você vai conseguir. E agora deixa eu descansar aqui. Ficar sonhando um pouco mais nesse paraíso. Um grande beijo para você. E muito obrigada por você ter me assistido até esse momento. E eu te vejo amanhã, tá? Tchau. Da sua Joaninha.